Olá galera inscrita nesse canal, postei o anime Yu-Gi-Oh! clássico completo em HD para vocês assistirem online e baixarem. Os episódios não podem ser colocados no YouTube por causa de direitos autorais, então peiem eles em um player bem parecido com o YouTube onde tem menos chances deles excluírem. Os links estão na descrição do vídeo. Fico por aqui e até a próxima. E não se esqueçam de confiarem no coração das cartas. Agora no duelo!